É de som, o som que a galera gosta! Bancadão Edson, a máquina! Bancadão Edson, a máquina! Bancadão Edson, a máquina! Bancadão Edson, a máquina! Ó aqui, Mo A Cííca! A máquina de rezowife! Bancadão Edson, a máquina de rezoishing Bancadão Edson O malvado na sequência Muito malvado O malvado mesmo 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 O malvado mesmo